Música Senhoras e senhores, autoridades, familiares e amigos do homenageado presentes ao plenário da Câmara Municipal de Sorocaba. E telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara, Rádio Câmara e pelas nossas redes sociais. Muito bem-vindos. A Câmara Municipal de Sorocaba reúne-se em caráter solene para entrega do título de emérito comunitário ao Dr. Paulo César de Carvalho. Essa honraria foi proposta pelo então vereador e atual prefeito de Sorocaba, Rodrigo Mândara. E a pedido do mesmo, na data de hoje, quem fará a entrega é o vereador Pastor Luiz Santos. Para presidir esta sessão solene, receberemos o excelentíssimo senhor vereador Pastor Luiz Santos. Convidamos também para compor a mesa de honra as seguintes pessoas. O amigo do homenageado e que recebeu o título de cidadão sorocabana em 2008, o senhor Walter César Farias. A mãe do homenageado, amável Maria Rizardo de Carvalho. E o pai do homenageado, Argemiro Afonso de Carvalho Neto. A extensão da mesa de honra será nas bancadas dos parlamentares, que já estão ocupadas pelas seguintes personalidades. Armando homenageado, Débora Cristina de Carvalho, Adriano Pavani, Antônio Mascarenhas, que é conselheiro estadual do Disque Denúncia, Antônio Rizardo, Aparecido Pavani, Aristides Rizardo, Douglas Lanza, Geice Mara Sabrina Rocha, Gilma Rizardo, Ilza Faria, José Roberto Ascani Antonelli, Juliana Ringuist, Lucineide Lanza, Regina Rizardo, Renato Ringuist, Roberto Mello e Rosmarie Pavani. Todos em pé, por favor. Honrada pela oportunidade de prestar esta homenagem, a Câmara Municipal de Sorocaba anuncia a entrada do homenageado desta noite. Doutor Paulo César de Carvalho, acompanhado da sua esposa, senhoras de Slane Lima de Carvalho, e de seus filhos, Lucas e Davi. E neste momento, com todos em posição de respeito, ouviremos o hino nacional. Doutor Paulo César de Carvalho, a Câmara Municipal de Sorocaba anuncia a entrada do homenageado da sua esposa, Doutor Paulo César de Carvalho, a Câmara Municipal de Sorocaba anuncia a entrada do homenageado da sua esposa, E o sol da liberdade, em raios dúvidas, brilhou no céu da pátria nesse instante, Se o senhor, dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, Em teu ser, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria, mãe, eu vou lá dar salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu, de sangue líquido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És vela, és forte, o padre do colosso E teus futuro esperanças desce A terra adorada Entre outras mudas, pro Brasil, ó pátria amada Os filhos desses soles, mano, gente Pátria amada, Brasil Deitado eternamente em esse esplêndido Ao som do mar e à luz do sol profundo Fulguras do Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais na vida Deus tem sonhos, lindos campos, tem mais flores Nossos doces, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria, mãe, eu vou lá dar salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado Dedica o verde e louro desta flâmula Faz no futuro e glória no passado Mas servis da justiça clava forte Verás que o fim do teu não foge a lula Nem tem ninguém que adora a própria morte Terra adorada Entre outras vidas do Brasil Pátria amada Os filhos desses soles, mano, gente Pátria amada, Brasil Podem sentar-se Passamos agora à leitura das justificativas de ausência Todas com cumprimentos ao presidente desta sessão solene Do presidente desta casa de leis Vereador Cláudio Sorocaba Que parabeniza o homenageado Por receber tão importante honraria E o vereador pastor Luiz Santos Pela condução dos trabalhos Do vereador Vitão do Cachorrão Que deseja uma excelente sessão a todos E que infelizmente não pôde estar presente Devido a um problema de saúde E dos secretários desta casa de leis Nas pessoas da doutora Márcia Pegorelli Secretária Legislativa Doutor Jonathan Mena Secretário-Geral Senhor Ramon Porto Secretário de Gestão Administrativa E senhor Fábio Mascarenhas Secretário de Comunicação Para saudar os presentes a esta sessão solene Ouviremos as palavras de boas-vindas Do vereador pastor Luiz Santos Obrigado Diogo Sob a proteção de Deus Do Estado Democrático de Direito Nos reunimos nesta noite Em sessão solene Para juntos participarmos Desta homenagem Mais que merecida Ao querido doutor Paulo César de Carvalho Outorgada Pelo então vereador Rodrigo Manga Nos idos de 2020 Dado a uma série de circunstâncias Somente agora foi possível Fazer a entrega Desta honraria E por conta já Do problema Nominado E o vereador Vitão Também não pôde estar aqui Seria a pessoa Primeira indicada E aqui viemos para Presidir esta sessão Solene E ao mesmo tempo Homenagear a quem de direito Merecidamente Está recebendo Sejam muito bem-vindos Os companheiros de mesa Os pais do homenageado E também todos Que aqui estão Na mesa estendida Sejam muito bem-vindos Você que está nos acompanhando Pela TV Legislativa Pelas redes sociais Também é uma honra Tê-lo em nossa audiência E que Deus continue A abençoar A continuidade Desse trabalho Retornando ao cerimonial Obrigado, vereador Agora acompanharemos O nosso momento cultural Com a apresentação Do servidor desta Casa de Leis O cantor Juliano Ventura Boa noite, doutor Paulo Parabéns pela homenagem Boa noite a todos Os que estão aqui Boa noite, presidente Desta sessão Pastor Luiz Santos Hoje a gente vai escutar Uma playlist Escolhida a dedo Pelo nosso homenageado Não é sobre ter todas as pessoas Do mundo pra si É sobre saber que alguém é um lugar Alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar Na chuva de vida Que cai sobre nós É saber se sentir infinito No universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena Cada verso daquele poema Sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos E as presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento Sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo Pra ter sempre mais Porque quanto menos se espera A vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorria e abraça os seus pais Enquanto estão aqui Que a vida é trimbala parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Laia, 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 laia Laia, 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 laia Segura teu filho no colo Sorria e abraça os seus pais Enquanto estão aqui Que a vida é trimbala parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Obrigado Deve haver um lugar Dentro do seu coração Onde a paz brilhe mais que uma lembrança Sem a luz que ela traz Já não se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta Sinta Chega o tempo De enxugar o pranto dos homens Se cinzendo irmão Estendendo a mão Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz De soltar a sua voz Pelo ar Como prece de criança Deve então começar Outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Quanto a dor e sofrimento Em volta A gente ainda tem Pra manter a fé E o sonho Dos que ainda vêm A lição pro futuro Vem da alma e do coração Pra buscar a paz Não olhar pra trás Com amor Se você começar Outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz E a força da paz Juntar todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Inteira feliz Inteira feliz Inteira feliz Inteira feliz E a força da paz E a força da paz E a força da paz Alga Data, amigos da mesa, e amigos e amigas. Vou dar o quatro ouro aqui. Esta solenidade, mais do que a celebração ritual de uma cerimônia, traduz e reflete o privilégio que me foi confiado com o uso da minha palavra. Cumpro, assim, com muita honra, essa difícil tarefa de encontrar os termos mais adequados e mais acertados por essa ocasião tão importante. O mais desafiador é resumir, em tão pouco tempo, tudo o que pode ser dito a respeito de um ser humano de qualidades, de extrema retidão e competência. Volvendo o pensamento para o grande motivo que ilustra essa solenidade, de início, ressoou em minha mente o fato de que o caminho do Paulo sempre foi ascendente, tal como acontece com os homens que carregam uma luz própria. O homenageado é um grande ser humano que, em sua trajetória, deixou marcas por onde passou, acumulando inúmeros amigos e pacientes. Característica que nos levou a um consenso sobre esta justa homenagem para este profissional, fundador de uma renomada clínica de odontologia em nossa cidade. Falar sobre o doutor Paulo César de Carvalho é sempre motivo de muita satisfação. Em contrapartida, grande responsabilidade pela importância do seu legado, apesar de tão pouca idade. O nosso homenageado tem muito apreço pela sua profissão e, depois de formado, concluiu inúmeros cursos de aperfeiçoamento e especialização. O tempo é exíguo para enumerar suas realizações uma a uma nesses 20, 22 anos de formado de profissão, fazendo história em nossa querida Sorocaba. Basta um olhar para sua trajetória para entender que não se trata de mero enaltecimento. Ouso citar Martin Luther King, que disse, entre aspas, se lhe pedirem para ser varredor de ruas, varra as ruas como Michelangelo pintava, como Beethoven compunha ou como Shakespeare escrevia. Paulinho se destaca por uma vida de sucesso profissional como dentista, com ética e moralidade. Nesta, nascido em Sorocaba, no dia 11 de fevereiro de 1978, Paulo César Carvalho, filho de Argemiro Afonso de Carvalho Neto, meu grande amigo neto, amável Maria Rizardo de Carvalho, sua mãe, e casou-se com Gisleine Lima de Carvalho, com seus dois filhos, Lucas, de 9 anos, e Davi, de 6 anos. Paulinho estudou no César de Sorocaba até a quarta série, e depois, no Salesiano, e teve como colega o nosso ilustre prefeito, com manga, estudaram juntos. Fez parte da primeira turma da Faculdade de Odontologia da Unipe de Sorocaba, e foi formando o mais novo da turma de 1990. Parafraseando Rui Barbosa em sua Oração dos Moços, diria que Paulinho escolheu, para orientar a sua trajetória, uma das mais eminentes profissões a que um homem se pode entregar neste mundo. fecha aspas. Vestiu-se de branco honradamente, permanecendo um homem simples e humilde. Vocacionado, exerce o papel profissional com imensa responsabilidade. Consultório, lotado desde sua fundação na Avenida Tanás Soares, já atendeu mais de 10 mil pacientes. Sempre discreto. Tive que apertá-lo para que ele me confessasse que já atendeu inúmeros pacientes sem cobrar nada por isso, atendendo aqueles que não podiam pagar. E, em duas datas, se não me engano, Dia das Crianças e Natal, anualmente, juntamente com sua esposa, a Gi, e com recursos próprios, eles montam e distribuem kits para as comunidades carentes. Isso há muitos anos, eles vêm fazendo esse trabalho tão lindo. Eu, particularmente, tenho o prazer de ser amigo do Paulinho há mais de 15 anos. Somos amigos e fazemos negócios juntos. É uma honra para mim, Paulo. Encerro essa homenagem com a certeza de que o exemplo importa mais que o discurso. Reconhecemos as qualidades do nosso amigo como dentista, como pai, como marido, como filho, como cidadão e como homem, cuja altivez e rigorosa dedicação ao trabalho venceu todas as provas com galhardia, com segurança e firmeza, fazendo-o merecedor de nossa mais elevada admiração e respeito. Paulinho, obrigado pela sua existência, pelo convívio, que muito nos honra. Obrigado. E agora vamos assistir a um vídeo feito especialmente para esta noite. e agora vamos assistir. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E neste momento vamos ouvir as palavras do vereador pastor Luiz Santos Depois do brilhante discurso, meu querido Walter, fica difícil acrescentar mais alguma coisa A não ser o fato que algumas peculiaridades que me chamaram a atenção Em primeiro lugar, parabenizá-lo, porque o senhor ainda possui um dos maiores patrimônios que alguém pode ter São os pais em vida, e eu imagino a alegria e o orgulho dos pais, como eu tive a experiência com minha mãe, na primeira vez que fui eleito E ela que, abaixo de Deus, foi quem me deu condição de estar vivo hoje, pela luta que enfrentou para que eu pudesse sobreviver a uma experiência terrível de mais de oito anos, né, enfermo, cheguei a ficar paralítico um ano e tal E foi minha mãe, que sem medir esforço E cada vez que eu vejo alguém cujos pais estão vivos, eu só tenho que parabenizar e aquilo que foi cantado aqui Que é um dos maiores bens que nós podemos ter, né, abraçar mais nossos pais enquanto podemos Mas também eu vi que o senhor, temos alguma coisa em comum, eu vi na sua garagem um Fiat 147 Ai, meu Deus, eu lembrei do Casquinho, um dos primeiros carros que eu tive lá em São Paulo, irmão Só o nome era fofo, ele tinha um buraco no assoalho e jogava mais fumaça para dentro Mas foi um momento nostálgico, eu vi Ainda tem o 147zinho? Olha só, rapaz, temos alguma coisa em comum, doutor Ai, 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 ai E a parte desses momentos, né, de nostalgia, a esposa não gosta muito Ele é meio durinho mesmo, é meio estranho Mas eu ainda preferia o Fusca Me perdoem os amantes do Fusca Eu tenho uma certa alergia, né Mas, doutor Paulo Eu tive a honra de receber esse título em 2004 Ainda não estava vereador E fui agraciado com a autóra dessa honraria E, obviamente, me senti profundamente feliz Pelo reconhecimento desta cidade que me abraçou Me honrou E, cada vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui Entregando este quadro que eu considero um dos mais belos Todos que eu conheço aqui Eu já conheço muitas casas de leis Leis, câmaras municipais E conheço os títulos Que são próprios delas E o nosso, puxando um pouco a brasa para a sardinha de Sorocaba Eu considero um dos mais belos e mais bonitos Que se pode encontrar aqui no interior Pelo menos onde eu conheço Eu sempre digo que eu tenho um prazer muito especial De homenagear alguém em vida, doutor Walter Tem pessoa que só sabe homenagear as pessoas depois que eles partem Eu não Eu tenho o maior prazer em homenagear alguém em vida Porque, às vezes, nós recebemos poucas palavras de estímulo De carinho Fiquei emocionado com as palavras do nosso querido Walter A seu respeito Porque eu sei que elas vieram do coração De uma convivência que vem se estendendo por mais de 15 anos E bons amigos dizem que a gente conta nos dedos da mão Às vezes, de uma Às vezes, não são nem das duas São de uma E eu falo para minhas filhas assim Valorizem os amigos dos seus pais Porque É um dos maiores legados que nós podemos deixar Para nossos filhos São as nossas boas amizades Como eu já disse, são poucas Mas São valiosas Porque São aqueles amparos Que precisamos Os suportes Que muitas vezes nos faltam E eu não quero nem fazer Eu não quero deixar de mencionar, obviamente O que representa a dona Gislaine para você Porque Eu sei, por exemplo, minha morena querida Eu sempre falo que A Bíblia diz que Quem tem uma boa esposa Alcançou um favor especial de Deus E, às vezes, a pessoa não reconhece isso Então, dona Gislaine Eu quero parabenizá-la também Porque eu sei que a trajetória dele É fruto da somatória Dos esforços de vocês Dessa Dessa visão conjunta Não sei se fosse Santos e Zuberri Que falou que Amar não é só um olhar para o outro Mas Ambos Olharem sempre na mesma direção E eu acho que vocês Vêm fazendo isso Não apenas Porque Gostariam de se destacar No mercado de trabalho Na comunidade Na sociedade em si Como pessoas que Alcançaram o sucesso Mas Esse sucesso Pelo que eu estou vendo Ele Ele também tem um componente Que É raro Mas extremamente valioso Que é a visão social Foram citados E isso consta no seu Consta no Descritivo da sua vida Aqui do seu currículo Doutor Paulo Que vocês fazem um trabalho Muito especial Para aqueles que mais precisam E isso Não tem preço Isso não tem preço Então Meus parabéns Todos que aqui vieram Para compartilhar Desta homenagem Certamente O fazem Um coração Cheio de De gratidão Por tê-los Como amigos Conhecê-los E eu Que aqui estou Representando Primeiro Na verdade Estou terceirizado Porque primeiro Foi o manga Segundo o Vitão Que infelizmente Não pôde estar E a quem desejamos Melhoras O mais rápido Possível E ele está Impossibilitado Até de falar Por conta da cirurgia Que fez No maxilar Parece O que eu imagino Que para ele É um tormento Terrível Considerando-se O quanto Nosso querido Vitão Fala Mas espero Que o mais rapidamente Possível Então você Esteja aqui Novamente Eu me sinto Profundamente honrado De poder substituí-lo Na condição Deste trabalho E participar Desta justíssima homenagem Que Deus abençoe O abençoe Abençoe Sua Bela família Seus papais Que aqui estão Conosco E a todos nós Que juntos Nos irmanamos Neste momento De homenagem Mais que merecida A sua querida pessoa Deus abençoe Obrigado 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 Vereador E agora a gente Convida O doutor Antônio Francisco Mascarenhas Que também tem Umas palavrinhas Para o homenageado Desta noite Boa noite a todos Quero saudar a mesa Na figura do nosso presidente E também dos outros componentes Principalmente Os pais Do Paulo Meus vizinhos Meus amigos E se disséssemos Que surpresa Fere o meu amigo Eu estaria ferido E eu estaria ferido Mortalmente Porque para mim É uma surpresa Muito grande Em poder Falar alguma coisa Do meu querido amigo Paulo A qual eu A qual eu Aprendi a conviver Aprendi a conviver Aprendi a conviver Sabe aquele vizinho De frente Que você Que você faz questão Eu fico super Inventável Por quê? Porque tudo aquilo Que eu eventualmente Tiver que buscar No passado Ou mesmo no presente Para enaltecer a família E principalmente O Paulo Meu amigo Não faz jus A benemerência Que eu deveria ter Para contigo Paulo É muito bom Tê-lo como amigo Nós lá Do nosso Querido Edifício Ficamos Muito satisfeitos De tê-lo Com a gente E mais do que isso As lições de vida Foram relatadas Me perdeu o nome Não É o Walter Walter César Enalteceu É de fácil Ser notado Porque é a realidade Não há nada A acrescentar Além disso Porque o Paulo É humilde O Paulo é simples O Paulo é companheiro É um bom marido É um bom pai Como Como a senhoria disse É um bom filho Não é Então Paulo Vim numa homenagem Dessa E ser surpreendido De poder Dirigir-lhe Dirigir-lhe Algumas palavras Vai ficar marcado Muito na minha vida No meu coração E saiba que Sempre que Humildemente Você precisar Desse seu vizinho Da frente Não precisa nem Bater na porta É só dar um grito Né Ou os seus filhos Falarem Tio Toninho Preciso de alguma coisa Estarei lá à disposição Mas eu quero Mas eu quero me dirigir Mais uma vez A você Paulo Dizendo O quão bom E quão suave E o Taí Toninho Rizardo Que é o mestre Do judô Né É poder Dizer Ser Seu vizinho Seu amigo E Quissá Todos os vizinhos Olha que eu já Morei em vários lugares E alguns Você tinha que Fugir Para não encontrar Né Agora o Paulo E é interessante Que às vezes Coincidentemente Eu abro a porta E o Paulo Também está saindo Aí a gente desce O elevador Conversando E vamos trocando ideia Falando às vezes Um pouco de política Um pouco da situação Atual Enfim Isso faz com que A gente vá Para a lufa-lufa Do nosso dia Ele na qualidade De cirurgião Dentista Reconhecidíssimo Eu Humilde Provogador E defensor Dos direitos Das pessoas Também saíamos Para a nossa Labuta De uma forma Em que Faz com que A gente comece O dia Com o pé direito Paulo Família Extensivo Os pais Né Meu presidente Eu agradeço Muito A oportunidade De ter Subindo Subindo Subido Nessa tribuna E render-lhe homenagem Parabéns Paulo Tem em mim Sempre Um grande amigo Muito obrigado Parabéns Doutor Antônio E nada melhor Do que essas Palavras Que vêm direto Do coração Não é E falando Nisso Nossa Querida Dona Gislaine Pode também Usar a tribuna Eu sei Que o Paulo Vai ficar Talvez Preocupado Né Paulo Mas eu acho Que a senhora Vai ter misericórdia Generosa E não vai contar Tudo Que a gente Gostaria Sabe Brincadeira Por favor Dona Gislaine Queira assumir E ninguém melhor Que a esposa Para falar Do companheiro Do amigo Daquele que Está todos os dias Estão aí todos os dias Juntos na luta Por favor Boa noite Fui pega de surpresa Não preparei nada Gostaria de agradecer A presença De todos E Dar os parabéns Realmente Tudo que foi dito aqui É verdade Né Nós estamos Há 18 anos Juntos Entre namoro E casamento E Eu agradeço a Deus Esse homem Que eu tenho presente Que cuida Tão bem Da nossa família E também Dos nossos filhos Né Por ter me feito mãe Parabéns Meu marido E que a gente Siga sempre De mãos dadas Na alegria Na tristeza Na saúde E na doença Assim como um dia Nós nos prometemos Obrigada Olha só Essa homenagem Não estaria completa Se não tivéssemos A sua fala E essa Esse expressar Do que representa A cumplicidade De 18 anos 18 anos Não Não é fácil Nós temos visto aí Casamentos Que parecem relâmpagos Né Eles Surgem E quando a gente Vai dar os parabéns Pela semana De casar Já não estou mais Pela semana Eu fiquei outro dia Admiradíssimo Perguntei E aí Ah Não deu certo Como não deu certo Uma semana Eu descobri Vocês ficaram juntos Há quanto tempo E não descobriram nada Agora Aí você separa Eu já estou há 33 anos Mecer da coragem Da minha morena querida A quem eu Agradeço Pela paciência Né E eu brinco Dizendo que Deus fez com que Ela tivesse Sua visão obscurecida Até dizer o sim Depois que ela Disse sim Abriu-se Os olhos Mas aí Ela já tinha falado Não é E eu só Atrasei Uma hora Para a cerimônia Do casamento O carro que vinha Nos quebrou E a gente ficou Com baratas Tontas Correndo No meio da avenida Tentando achar Doze nordestinos Correndo atrás de táxi Imagina Que táxi Nenhum parava Foi uma Uma situação Terrível E ela Ela veio do nordeste Uma semana antes Para casarmos Oito graus De temperatura Vocês imaginam Oito graus De temperatura E eu Atraso Uma hora Para o casamento Ela queria voltar Para o nordeste Graças a Deus Meu padrinho Segurou Foi andar No centro Foi rodar No centro Foi rodar No centro Com ela Até hoje Toda Eu Padrinho Não tenho Palavras Para agradecer Porque o senhor Segurou A memória E deixou Que ela Voltasse Para o nordeste Mas é assim mesmo Eu estou Estou sendo Informado Aqui no ponto Parece-nos Que nosso Prefeito Chegou Olha só Isso é que é Importância Né Celebridade É outra coisa Né Já está aí Então nós vamos agora Receber com muita Satisfação E muita honra A presença Do nosso querido Prefeito E Colega de turma E de vida E foi o autor Da homenagem Original Aqui para você Com muita honra Vamos colocar de pé Para receber nosso prefeito Para aplaudir Aplausos Já vai passar direto E convidamos o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, para vir até a tribuna e proferir seu discurso. É isso aí. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui. Quero me desculpar pelo atraso, mas eu fiz questão de estar presente. Paulo, pela nossa amizade, pela nossa história. Eu tive a oportunidade, e quero começar cumprimentando e agradecer o meu amigo, presidente dessa sessão, e primeiro vice-presidente dessa Casa de Leis, vereador Luiz Santos, pela condução dos trabalhos. Ah, é? Que tem feito um trabalho excelente. Um parceiro, presidente da Comissão de Justiça dessa Casa de Leis. E na pessoa da Débora, cumprimento todos os demais presentes aqui. E dizer que, está vendo a data aqui, foi janeiro de 2020 que nós protocolamos esse projeto. Aí teve o prazo de pautar, depois a aprovação, depois já começaram as eleições. Pois não tivemos o tempo, a campanha, não teve o tempo, a pandemia, não teve o tempo para poder conceder esse título. E, graças a Deus, que Deus abençoou de estarmos hoje como prefeito da cidade de Sorocaba, e poder participar aqui dessa justa homenagem pela pessoa. Eu conheço, eu posso falar da sua essência, da sua pessoa, da sua família, que eu conheço, da sinceridade do trabalho que você realiza. E agradecer a você, Luiz Santos, mais uma vez, por estar aqui disposto e fazendo essa homenagem justa para essa Casa de Leis que eu respeito, uma casa que fiquei aqui durante oito anos e respeito muito, que entendo que é aqui, é nesta casa, que é o lugar mais próximo da população no que diz respeito ao cenário político. É aqui que as pessoas têm a sua voz, é aqui que as pessoas falam, é o agente político mais próximo que atende o povo. E eu tenho muito orgulho de ter feito muitos amigos aqui, assim como o senhor que tem nos ajudado a cuidar dessa cidade, a resgatar a cada dia o orgulho do cidadão sorocabano. E nós, como políticos, e o PC, por exemplo, desculpa, parece que é da infância, não é? É, era assim que nós sempre chamamos, não é, Pavane? Sempre que a gente chamou assim. E dizer que, com pessoas de bem, que a gente vai reconstruindo o orgulho do cidadão sorocabano e vamos fazer cada dia dessa cidade a melhor cidade do Brasil para se viver. Deus abençoe a todos e muito obrigado pela presença de cada um de vocês. E, neste momento, o vereador Pastor Luiz Santos fará a leitura do decreto legislativo que concede o título de emérito comunitário ao homenageado e, em seguida, fará a entrega da placa comemorativa. Projeto de decreto legislativo 04-2020 dispõe-se sobre a concessão do título de emérito comunitário ao ilustríssimo senhor ou doutor Paulo César de Carvalho. A Câmara Municipal de Sorocaba decreta, artigo 1º, fica concedido o título de emérito comunitário ao ilustríssimo senhor ou doutor Paulo César de Carvalho pela vocação em benefício alheio, pela disponibilidade do seu tempo, através de ações de elevado grau de altruísmo e de amor ao próximo. Artigo 2º, as despesas decorrentes da aprovação deste decreto legislativo correrão à conta de verbo orçamentário e à própria. Artigo 3º, este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões, 23 de janeiro de 2020, Rodrigo Manganhato, Manga, vereador, e os demais vereadores que assinam conjuntamente. Este é o... Foi aprovado por unanimidade. Portanto, é com muita honra que vamos proceder agora à entrega deste... prêmio, deste troféu, desta homenagem tão especial à sua vida, doutor Paulo. Convido o senhor prefeito para me acompanhar aqui. Já pode. E agora... Câmara Municipal, Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há outros que lutam um ano e são muito bons. Mas há os que lutam toda a vida, e a estes são imprescindíveis. A Câmara Municipal de Sorocaba, em conformidade com o decreto de lei número 1809, de 3 de março de 2020, da autoria do vereador Rodrigo Maganhato, confere o título de cidadão emérito comunitário ao ilustríssimo senhor doutor Paulo César de Carvalho, reconhecendo como justa e merecida esta homenagem por sua dedicação ao próximo e vocação para servir através de ações nobres nobres na essência e elevado grau de amor e autismo. Sorocaba, 4 de julho de 2022. Quem assina é o presidente dessa Casa de Leis, Cláudio Sorocaba. Convidamos os integrantes da mesa de honra, os pais do homenageado e o amigo do homenageado também para que desçam até o centro do plenário. Obrigado a todos, podem retornar aos seus lugares, pois agora tem a palavra o homenageado desta noite, doutor Paulo César de Carvalho. São só 25 páginas, tá? Temos tempo. Excelentíssimo prefeito Manga, Rodrigo Manga, o vereador Vitão, que infelizmente se ausentou, então, substituto, o pastor Luiz Santos, que agradeço estar aqui hoje. Não poderia ser um substituto melhor. Não, senhor. Parlamentares dessa Casa, senhoras e senhores, boa noite. Eu sinto-me imensamente honrado e feliz por estar aqui hoje, recebendo o título de mérito comunitário. Foi grande a surpresa e a alegria que me acometeu ao ser contemplado por tal honraria, e eu não poderia fugir assim de início ao agradecimento, bem mais do que formal, à Câmara Municipal de Sorocaba, tá? E aos vereadores que votaram em meu nome para receber tal honraria. Consigo, em especial, minha eterna gratidão ao vereador Vitão, Luiz Santos, e ao meu amigo Manga. Os responsáveis direto pelo título com que foi agraciado, além de fazer um agradecimento especial ao Diogo, que me ajudou muito nos preparativos. Obrigado, Deus. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar vivenciando esse momento. Quero agradecer pelas alegrias, pelas tristezas, derrotas, conquistas e vitórias. Enfim, quero agradecer pela minha vida, pelos momentos maravilhosos e acontecimentos vividos até hoje. Gratidão, meu Deus. Não poderia deixar também de fazer um agradecimento especial à minha esposa, a Gislaine, aos meus filhos, o Lucas e o Davi, aos meus pais, o neto e a Mabile, à minha irmã Débora, que está ali no fundinho, que, com certeza, foram os responsáveis por trilhar meu caminho até aqui, com toda a certeza do mundo. Quero agradecer a todos que estão aqui, imensamente mesmo. Estou muito feliz de ver a presença de vocês aqui, familiares, amigos. E essa homenagem que recebo faz com que eu me sinta acolhido e é com profunda gratidão que garanto que Sorocaba estará sempre no meu coração. Hoje, após 22 anos de formado, posso afirmar que me sinto realizado através da minha profissão de dentista. São 22 anos de trabalho em Sorocaba, sempre no mesmo endereço. Eu sempre busquei fazer um trabalho limpo, fazendo a diferença na vida das pessoas, com responsabilidade social e solidariedade. Ajudando o próximo e tentando melhorar o mundo. Mas, antes, começando por Sorocaba. Se quisermos mudar algo grande, devemos começar pelo nosso quarto. Então, a gente começa pela Sorocaba nossa. Nesse tempo de formado, vi e presenciei muitas coisas. Como o meu amigo César falou, são mais de 10 mil pessoas atendidas. Já daria para me eleger a dor, hein? Muitas vezes, atendendo cansado, com dor. Sim, dentista também tem dor. Salvando sorrisos quebrados em sábados, domingos, feriados. Fiz muita dentadura por aí para pessoas que nem por um sorriso podiam pagar. Pode acreditar, não é? Tem pessoas que não podem ainda pagar por um sorriso. Em época de pandemia, trabalhei, sim, todos os dias. Pois dentes continuaram doendo e quebrando. Sim, quebraram mais por conta do estresse, que aumentou em nossa sociedade. Perdas de vida, emprego. Na área da saúde, nós somos o pelotão da frente. Tive medo, mas nunca pensei em parar. Ajudei nesse período, não só a salvar dentes, mas também a tirar dúvidas, a dar uma palavra de fé, esperança. Pois, quando trabalhamos na área da saúde, todos acham que somos super-heróis. Não, Douglas? Sabemos tudo, salvamos a todos. Tem uma frase que fala que o tempo cura tudo, menos a cárie. Quem cura é o dentista. Entendeu? No meu juramento, fui eu que fiz o meu juramento, eu que fiz a oratória dele, tem uma frase que dizia assim, tudo farei pela saúde e pela vida daqueles que me foram confiados. A luta de um odontólogo se dá principalmente na busca por um exercício responsável e digno. Durante toda a minha carreira, aprendi a compartilhar sentimentos, a dividir, a ser humano, a procurar soluções para os problemas das pessoas, assim como vocês, vereadores, que também têm a responsabilidade e a capacidade de mudança e avanço da nossa sociedade. A odontologia é a profissão mais completa, porque o dentista faz pontes como engenheiros, coroas como os floristas, extrai raízes como os matemáticos, perfura como os mineiros e faz esperar como as noivas. Esculpe como os artistas e faz você sorrir igual uma criança. Enfim, não quero me alongar, e para deixar uma frase aqui, uma frase que, com certeza, se todos seguíssemos, teríamos um mundo melhor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pensem nisso. Obrigado pela noite. E, para encerrar esta solenidade, tem a palavra o vereador pastor Luiz Santos. Eu estava falando da dificuldade da profissão, eu lembrei de uma história, disse que um dentista fez uma prótese lá para o seu cliente e o cara não pagava. O senhor falou que tem gente que deixa de ir, não pode pagar. Esse não pagava de caloteiro mesmo, por ser caloteiro. E a esposa sempre é quem toca a casa, sabe das dificuldades, e insistia com ele, você não vai cobrar, vai cobrar, vai cobrar. Até que um dia ele foi. Quando voltou, a esposa perguntou, ele pagou? Disse, olha, não pagou e ainda arranjeu os meus dentes para mim. Você via a ingratidão, a dureza, às vezes, da profissão. Mas o senhor conseguiu tirar a poesia, rapaz, da sua profissão, que, olha, é o que menos a gente pensa quando senta a cadeira, viu? É num momento poético. Mas acredite, se quiser, eu já cheguei a dormir numa cadeira de dentista. É coisa rara, eu reconheço. Dormir. Apaguei e adornei. É, não vai fazer o quê? Mas estamos chegando aos momentos finais, numa sessão que passou rápido demais, uma sessão muito especial, como eu disse, prefeito, da minha alegria de poder homenagear as pessoas em vida. Tem gente que faz belíssimo discurso ao lado dos caixões, 30 minutos, 40 minutos, louvando a pessoa que está lá, que não está ouvindo. Começa por aí. E, segundo, porque não fez durante a vida. Às vezes, não deu uma palavra de elogio, uma palavra de estímulo. Está aqui o prefeito que sabe a dificuldade que é receber uma palavra de estímulo, porque o que recebe muito é crítica. Todo mundo querendo solução de problemas que estão desde Baltasar Fernandes e não resolveram. Mas eles acham que o último é quem tem que resolver tudo. Então, eles sabem muito bem isso. Mas é muito bom a gente receber. Minha mulher, às vezes, fica escandalizada, porque, quando eu faço um bom trabalho, eu escrevo um bom texto, eu paro e digo assim, Luiz, eu te admiro. Luiz, ela até cita um reciclo bíblico que diz assim, seja outro que te louve, não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Eu digo, mas ninguém fala para mim. Então, eu falo. Eu mesmo me cumprimento, eu mesmo me auto-elogio, porque ficou bom. Às vezes o texto ficou bom, às vezes o trabalho ficou bom. Mas eu sei que, em nome da família tão especial, dos amigos que compõem esse tesouro, que, como eu já falei anteriormente, não dá para mensurar, dessa continuidade das amizades, amigos aqui desde a escola, desde quando estavam na escola, e que essa amizade perdura, independentemente das mudanças que vão acontecendo, até porque o verdadeiro amigo, não importa as circunstâncias, ele continua sendo seu amigo, seja na alegria, seja na tristeza, seja no alto, seja no baixo, o verdadeiro amigo sempre vai continuar junto com você. Então, para nós é um momento muito especial, principalmente para mim. Quero agradecer ao vereador Vitão, que me fez essa solicitação para que estivesse aqui, e por essa oportunidade tão especial, uma honra muito grande. Parabenizar o prefeito, o então vereador, e hoje prefeito Rodrigo Manga, pela outorga desta homenagem, tão merecida, tão justa. E vamos continuar orando para que Sorocaba tenha cada vez mais pessoas comprometidas com o seu bem-estar, com o seu crescimento, com o seu progresso de uma maneira sustentável, humanizado, e que, como diz o nosso prefeito, para que ela se torne a melhor cidade cada dia mais do Brasil para vivermos. Deus abençoe. Deus abençoe. Quero agradecer a todos que nos acompanharam pela TV Legislativa, pelas redes sociais, toda a equipe técnica, cerimonial, o Anderson, o Diogo, ao grande Sérgio Marconi, o homem que tem o poder de parar o tempo, através de suas lentes, o pessoal da técnica e da recepção. Deus abençoe a todos e declaro encerrada esta sessão. E aí